E no vídeo de hoje, dicas importantes para o seu feitiço de banimento dar certo. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria, sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, gente, já fez parte do nosso curso de bruxaria? Tá esperando o quê? Ainda dá tempo, hein? As aulas começaram há pouco tempo, ficam todas gravadas, vem fazer parte. Mas como fazer, Isa? Precisa ser membro aqui do pacote, o pacote sacerdócio. Então seja membro aqui do nosso canal. Esse pacote, além das aulas de bruxaria, que são com... Gente, vocês não têm ideia da quantidade de conteúdo que tem nessa grade. Então, além das nossas aulas, temos o grupo de WhatsApp, vídeos exclusivos, também com lives exclusivas somente para membros. Então, venha fazer parte do Esperando Você. Quer ser um bruxinho de verdade? Então, bora! Outra coisa que também não posso deixar de falar é que o nosso canal tem conteúdo pra caramba, gratuito aí pra você, que tá em busca de fazer magia acontecer, certo? Ser um bruxinho de verdade? Então, dá uma olhadinha, maratona o nosso canal, que tem muito conteúdo gratuito. E os nossos cursos também. Aqui os links estão na descrição do vídeo. Nosso famoso curso Magia e Catina. Hum, gente! Em janeiro, logo mais, nós teremos a segunda etapa aí. Pra você que quer fechar esse ciclo aí, ó. Conhecimento nunca é demais, né? E quando a gente gosta de uma divindade, a gente vai a fundo. Quer aprender a trabalhar com ECAT? Então, faz a nossa primeira etapa do curso e logo mais você fará a segunda. E eu tenho certeza que você vai adorar, porque o nosso curso é um sucesso. Gente, ó! Eu trago aqui umas dicas muito legais. E antes de eu passar essas dicas pra vocês, continue mandando, gente, no nosso e-mail, avelhaartedabruxaria, arroba gmail.com. Os causos que eu vou trazer aqui no canal. Nós temos um quadro chamado Fala Bruxarada. Fala Bruxarada. Esse quadro é muito bacana, porque tem perguntas de inscritos e também alguns causos, ripilantes aí. Então, manda pra mim no e-mail, que eu vou trazer aqui, tá? Tô selecionando, tem bastante, já continue mandando. E a gente vai trazendo aqui esses causos muito legais, que ajudam também muitas pessoas aí a não cometerem o mesmo erro. Algumas dicas, gente, pra se ter sucesso em feitiços de banimento. Muitas pessoas fazem um feitiço pra banir, né? Então, se você quer banir, expelir, é algo ruim, não é verdade? Então, banir energias nocivas, quebrar azarações, maldições, energias ruins mesmo, aquelas macumbas, aqueles feitiços que bloqueiam o nosso caminho. Pra gente fazer um feitiço de banimento, a gente precisa ter todo um planejamento. É claro que todo feitiço, gente, precisa ser planejado. Mas quando a gente vai trabalhar com um feitiço de quebrar algo ruim, então vocês concordam que as energias ficarão onde? Dentro da sua casa ou até mesmo com você. Então, o que adianta você quebrar a energia ruim de alguém, a pessoa ficar limpa e depois você se lasca? A energia ruim vai toda pro bruxo, vai toda pro bruxo ou fica dentro da sua casa. E atrapalhando o quê? Os seus caminhos, a sua vida e as pessoas que moram com você. Então, essas dicas são importantes pra você saber fazer um feitiço de banimento pra você mesmo e também para ajudar outras pessoas sem se prejudicar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento, certo? Os detalhes. Lembra que eu sempre falo aqui, gente, no canal, falo nas lives, também nas aulas, que a gente precisa planejar. Planejar como será o nosso feitiço. Então, todos os itens. Se você vai usar dia da semana, fase de lua. Há bruxinhos que não usam fase de lua e nem dias da semana, horário planetário. Eu, particularmente, uso. Então, quando eu vou fazer um feitiço, eu tenho dias e dias aí pra planejar pra que saia perfeito. Então, eu vou olhar o dia, a hora daquele planeta que trabalhe com isso, que me ajude com essa energia e também a fase da lua. Fora os itens, né? As cores de vela, as ervas que eu vou utilizar. Então, você vai planejar, você vai montar o seu feitiço. Isso não é feito no dia. É bacana a gente ter uns dias antes aí pra pensar bem. Todos os detalhes, como eu sempre falo, fazem a diferença pra que a gente tenha um resultado 100%. Outro detalhezinho aqui, ó. Não tem algumas coisinhas, gente. Outra coisa muito importante, que eu aprendi isso aí no decorrer dos anos, claro, com os meus mestres na época. Limpar, gente. Limpar o espaço sagrado. Sempre. Prego. Mesmo que seja para um ritual de prosperidade. Então, se a gente tem energia nociva ali, concorda que pode atrapalhar o nosso feitiço de prosperar? Então, mas a gente tá falando aqui sobre banimento, certo? Então, a minha casa, ela já está carregada. E aí, eu quero fazer um feitiço de banimento. Sem limpar a minha casa. Eu só vou dar mais força pras energias ruins que ali estão. Eu não vou conseguir tirar nada, porque eles vão me atrapalhar. Então, eu preciso limpar a minha casa de miasmas, ou essas larvas astrais, encosto, energia nociva que ali tá, por qualquer motivo, não precisa ser mandado. A gente sai pra rua, a gente entra e pode tá com alguma energia negativa, alguma energia nociva que a gente pegou de outra pessoa. A gente entra num lugar, se a gente tem muita sensibilidade, a gente carrega as coisas ruins com a gente. Então, é importante fazer a limpeza no espaço. Assim como também nos instrumentos mágicos. Então, aquele bruxinho que vai utilizar um atame, que vai utilizar um caldeirão. É importante, sim, fazer a limpeza dos instrumentos. Isso antes e depois do ritual. Pra você tirar qualquer energia negativa que ficou no seu altar, nos seus instrumentos, pra que quando você utilizar novamente, ele esteja limpo e purificado. Já pensou você fazer um trabalho de prosperidade, mas com os instrumentos, com miasmas, larvinhas astrais ali, não é bacana, né? Então, a limpeza energética é importante dentro do círculo mágico. No espaço onde você vai fazer o seu ritual. Isa, como eu posso fazer essa limpeza? Você pode defumar com ervas apropriadas de limpeza e purificação. Mas quais ervas? Então, precisa saber quais ervas. Então, antes da gente fazer qualquer feitiço, a gente já tem que ter um estudo aí, um caminho dele, pra que você possa saber o que tá fazendo. Nunca faça magia sem saber, gente. Nunca fiz nada na vida, não tenho a mínima ideia de como é. Mas eu vou fazer ali porque eu li e é bom. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas se você mexer com energias, assim, muito densas, muito negativas, pode ser que o negócio fique feio. Porque você não tem experiência de proteção. Não sabe direito manusear uma erva. Não sabe abrir um círculo mágico. Então, não adianta a gente querer começar a aula do alto. A gente precisa começar de baixo. Vai aprendendo aos pouquinhos pra você ser aquele bruxo porreta que eu sempre falo. Defumações, lavagens de chão. Não posso com fumaça de incenso. Então, você pode fazer spray com álcool, com umas ervas também apropriadas, borrifar no local. Se você já tem aí a visualização bem forte, consegue manifestar energia muito bem, então você pode usar a sua vassoura mágica pra fazer a limpeza energética no local. Então, você vai visualizando aquela energia nociva saindo de dentro do local. Então, pra isso, precisa ter experiência já em manifestação de energia. Porque a manifestação de energia nada mais é que o poder da visualização. Por isso, é legal a gente fazer bastante exercício de meditação, mesmo que seja meditação guiada logo no início, pra que você possa aí abrir o terceiro olho e conseguir visualizar aquilo que você precisa visualizar na hora do feitiço, na hora ainda de fazer a sua magia. Eu limpei, defumei, ou lavei o meu chão com ervas apropriadas, eu vou fazer o outro passo, que é tomar um banho energético. Eu posso usar as mesmas ervas que eu lavei o chão, que eu respinguei, ou que eu borrifei ali no local, pra o meu banho mágico. Então, eu faço o meu banho de higiene normal e tomo esse banho já mentalizando, visualizando a limpeza e a purificação no meu corpo. Então, meu espaço tá limpo e eu também já estou purificado. Essa preparação, que eu falo que ela precisa acontecer aí dias antes, são os itens, a divindade que você vai trabalhar, que você vai usar a energia dela, ou algum ser espiritual que você vai usar também, a energia daquele ser. Então, a gente precisa o quê? Conhecer. Não adianta, faz ali que é bom pra divindade tal, mas você não tem afinidade alguma. Aliás, mal conhece aquela divindade, só ouviu falar. Só faça se o seu coração disser. Você precisa ter ali um relacionamento, nem que seja pequeno, tá começando aquele relacionamento com aquele ser ou com aquela divindade, pra que você possa até se sentir seguro e saber como trabalhar com ele. Porque, de repente, você pega uma divindade que você não sabe, não tem a mínima ideia de como é, mas pegou a receitinha pronta do colega lá naquele grupinho, e aí você faz e não se dá bem. Então, a gente precisa, nesse planejamento, colocar também ali que seres que você vai trabalhar. Se você vai também usar os elementais da natureza pra te agregar ali no seu círculo, vai usar alguma divindade ou não vai utilizar nenhuma divindade, mas alguma entidade que você goste, que você queira trabalhar. Então, conheça bem a energia que você vai colocar dentro da sua casa e dentro do seu círculo mágico. Isso pra não te prejudicar e também pra que seu feitiço dê certo. Outra dica importante, gente, não conte a ninguém. Ai, ai, ai. A gente nunca sabe, né? As pessoas que estão ao nosso redor, se de fato, né, elas também torcem pela gente. Então, muito cuidado. Não conte a ninguém o feitiço que você vai fazer. Vai lá e faça e não abre a boca pra falar nada. Por quê? Também colocar uma outra pessoa, além da inveja, né? Como eu falei, a gente não sabe quem tá do lado. Se você colocar alguém dentro do seu círculo mágico, você não sabe se aquela pessoa tá desejando coisas legais pra você ali, ou mesmo que ela esteja desejando coisas legais pra você, torcendo por você, talvez você não consiga manifestar energia com uma outra pessoa ali junto. E a hora da visualização da manifestação, é importante a gente tá sossegado. A gente tá ali sozinho, realmente, pra que o negócio flua. Porque o que vai fazer o feitiço funcionar é essa hora. Os itens, claro, a energia da divindade, mas a sua manifestação. Então, é legal a gente fazer sozinho. Eu sempre recomendo qualquer tipo de feitiço que a gente faça sozinho. Pode perceber que o resultado é muito mais rápido quando a gente tá sozinho fazendo os nossos feitiços. Fazer uma leitura de oráculo. Gente, dentro desses dias aí que você está planejando o seu feitiço, é bacana a gente abrir um oráculo pra saber que tipo de feitiço a gente vai fazer. A gente pode até perguntar se a gente fizer com a divindade e tal, se vai ter ali um efeito bacana e que tipo de feitiço a gente pode fazer. Vocês têm vários. Então, eu quero fazer um feitiço de banimento não usando velas, usando somente ervas. Então, planejar tudo isso. Então, você pode perguntar no oráculo se vai dar certo você fazer dessa forma. Outra coisa também legal. Fez o feitiço? Não fica naquela ansiedade, porque a ansiedade também atrapalha muito. Fez, dá uns dias ali e abre o seu oráculo novamente pra ver como tá o andamento daquela magia. Se você vê que ainda não tá legal, refaça. Outra diquinha. Use roupas apropriadas, gente. Eu sou tão minuciosa nos meus feitiços que eu tenho uma roupa pra cada coisa. Então, peraí, vou explicar, né? Então, eu tenho uma roupa pra trabalhos de cunho positivo e tenho uma outra roupa pra trabalhos de cunho negativo. Precisa ser assim? Não, não precisa. Isso sou euzinha aqui. Mas eu não sou a única maluca, não, gente. Tem muitos aí que fazem a mesma coisa. Então, isso é muito pessoal. Fica a critério de cada um. Mas é bacana a gente fazer um feitiço com roupas apropriadas. Então, chegou ali da rua, não vai fazer o seu feitiço, né? Pegue uma roupa que você só use pra trabalhos de magia. Uma roupa que te deixa à vontade, que você consegue se locomover. Se tá muito calor, então cuidado. Tem pessoas que usam aquelas túnicas, abafado, tá quente pra caramba, sem um ventilador. Você mal consegue concentrar. Você quer mais? Não vê a hora de acabar o feitiço porque você tá suando pra caramba. Então, roupas que deixem você à vontade, sem você ter que fazer o feitiço correndo, tá bom? Você pode também fazer vestido de celda, que é estátua nu, tá? Então, fica a critério aí. Muito pessoal de cada bruxo. Mais uma dica de roupas apropriadas e leves pra que você se sinta confortável. Se quiser, você pode consagrar essa roupa. Você pode passar sprays, perfumes, olhos que remetem à magia. A divindade que você cultua pra já ajudar você a criar essa conexão ali com aquela divindade já no seu ritual. Outra dica, trabalhos de banimento, quebrar maldições. Tudo isso que a gente tá falando de, né, expelir coisas ruins. Cuidado com os espelhos, tá? É bacana a gente fechar aquele espelho, colocar um lençolzinho. Ou mesmo se dá pra você tirar. Não abram portais sem saber. Muito cuidado, porque os espelhos também têm aquela parte de atrair. Então, de repente, você tá fazendo ali um ritual de banimento muito forte, tirando um monte de larva astral e pode impregnar no seu espelho. Então, cuidado com os espelhos aí na hora de fazer um banimento. Um feitiço pesado. O círculo de proteção, gente, é muito recomendado, né? Pra que a gente... Já diz o nome. Um círculo de proteção. Aqui no nosso curso de bruxaria, tem alguns, muitas dicas, na verdade, de como ter um círculo mágico, ó, perfeitinho. Tá? Pra que a magia fique contida ali. E é claro que também as técnicas de manifestação de energia, pra que, quando você fechar esse círculo, não se espalhe aquela energia nociva. Então, você pode fazer um círculo de proteção. Com a visualização, que é visualizar um círculo de luz, só recomendo se você já tem a prática de manifestar energia, tá? De repente, você não tem aquela visualização forte, então é perigoso você fazer um feitiço de magia, de banimento lá dentro. Deu uma comida aqui. Deu uma perdida aqui. Usem sal, giz, ervas, pedras. Tem que estar limpo e energizado, hein, gente? Ó, lá na aula de bruxaria eu falo muito bem disso, além de dar várias e várias dicas. Pode tijolo, cascarrilha, o que vier aí na sua intuição. Mas façam um círculo de proteção, tá? Chamem os quadrantes, se você tem ali afinidade de trabalhar com os elementais, ou não. Você pode somente fazer o círculo ali de proteção em volta de você, pra que justamente na hora da retirada ali das larvas astrais, quebrar aquela coisa ruim, a magia fique contida e quando você, né, mandar embora, ela vá sem sair do seu círculo de proteção. Você vai enviar ela pra algum lugar, certo? Então, na hora que você fechar o círculo mágico, nada vai atrapalhar. Você não vai ter uma larva astral, um miasma, nada que possa atrapalhar a sua vida e ficar dentro da sua casa. Então, é importantíssimo o círculo mágico nesses tipos de feitiços. Outra diquinha, tá acabando. Eu gosto de fazer ritual descalço, gente. Eu adoro fazer o ritual descalço, ainda mais se eu tô na terra, ali na natureza mesmo. Eu não faço chinelo de sapato, nada. Eu gosto de fazer descalço. Eu acho que a gente capta melhor as energias, né, as energias do local, as energias que a gente vai invocar, né, deixa a nossa mente mais firme, mais clara daquilo que a gente quer. Então, fazer descalço é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito. Se você faz de sapato aí, experimenta fazer sem e depois me conta, porque tem diferença a gente fazer os nossos feitiços descalços. Firme na palavra de poder, gente. Firme, né? Você vai fazer um feitiço pra quebrar, algo ruim. Então, firma ali, ó, pra aquela miasma, aquela larva, aquele bloqueio, aquela maldição seja quebrada. Então, fale as palavras poderosas, as afirmações poderosas, que é a manifestação energia, com muito afim, né? As palavras, elas têm o quê? Muito poder, né? Então, a gente precisa estar ali, ó, firme na palavra. Última dica, gente. Eu acho que é a última dica aqui. Deixa eu ver. É a última dica. Agora, a preparação, gente, como eu falei, ela precisa ser nos detalhes, né? Estude todo o seu feitiço bem antes. Coloque tudo no seu altar ali, no seu espaço, pra não ter esquecimento. Pelo amor da Deus, na hora do feitiço, não recomendo cortar o círculo pra apesquecer o sal. Vou lá, corto o círculo, saio do círculo, pego o sal, volto e fecho o círculo. Nessa abertura que eu fiz, se eu já tô ali, ó, expelindo, mandando embora um monte de coisa ruim, essa abertura pequenininha que eu fiz no meu círculo mágico, eu já dei vazão pras energias negativas saírem. Então, não esqueçam nada. Faça uma lista antes de abrir o círculo mágico. Peguei isso, peguei isso, peguei isso. Tudo que você vai precisar, justamente pra não quebrar o círculo mágico. Acabou tudo? Fiz tudo, vou fechar o meu círculo, então vou limpar os meus instrumentos mágicos. Eu, Isabelle, gosto de tomar um outro banho, ainda mais se foi quebra de maldição, um feitiço que tirou muito da minha energia, eu gosto de tomar um banho depois pra repor essas energias. O mesmo banho que eu tomei antes, eu posso usar pra depois, pra me limpar, pra me purificar. É importantíssimo a gente fazer essas limpezas, tá, gente? Abra a janela, se puder, assim, pro ar circular. Então, são dicas aí preciosas pra você ter um bom resultado, pra quebrar feitiços de banimento, quebrar energias ruins, né? Gente, pra mexer com energias densas, energias nocivas, essas negatividades, a gente tem que estar preparado, né? A gente precisa estar muito bem preparado pra não pegar essas energias ruins, muito cuidado pra não esquecer as coisas, já deixar tudo prontinho. Se você tiver toda essa disciplina, todos esses detalhes, assim, em ordem, vai dar certo o seu feitiço, sim. Além de dar certo o seu feitiço, não fica nada na sua casa. Se você estiver fazendo por uma outra pessoa, é garantido sucesso. Aquela pessoa se livra das energias ruins e você também não carrega nada. Não adianta nada a gente querer fazer feitiço pra alguém, depois a gente ficar sem andar, né? Com as costas pesadas, cabeça pesada, não conseguir dormir, a casa cheia de miasmas, de larvas astrais. Não é bacana, a gente precisa se livrar. A gente livra uma pessoa daquilo, mas também não pode ficar com essa coisa ruim. Então, a gente tem que livrar tudo. É pra mandar embora tudo e não ficar em nenhum lugar. Ter um destino ali certo pra aquela coisa ir embora, tá bom? Então, são dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Segue a risca que eu tenho certeza que vai te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês. Deixem nos comentários as sugestões que vocês querem que eu traga aqui no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho